Oi pessoal, bom dia, tudo bem? Então, outro dia eu expliquei como é que se faz o sorvete, né? Só que eu acho que ficou muito longo, deu um stilt aí e eu vou refazer a receita, só que mais rápido e mais econômica pra vocês, tá? Então, eu vou fazer uma receita só aqui, só que eu vou dividir pra dois sabores, tá? Então, eu e minha filha somos intolerantes à lactose, tá? Vocês, quem não é intolerante, compra o leite condensado normal aí, que tem, às vezes, na promoção nos atacando. O creme de leite também. Pode usar suco tang ou também gelatina. Eu vou fazer com os dois. Agora, eu vou botar aqui, ó, vou fazer a receita reduzida. Eu vou botar aqui 200 ml de leite, 200 ml de água, tá? Os dois, tá? Então, eu vou botar aqui a água, 200 ml de água. Ó, pessoal, 200 ml de leite também. Tá aqui, ó, continuando aqui, tá, pessoal? Aqui eu vou abrir as caixinhas e já mostro pra vocês. Aqui eu abri a caixinha do creme de leite e vou botar só metade, que eu vou fazer pra duas receitas. Vai ficar... Tô fazendo com o suco tang inteiro, pra ficar mais concentrado o sabor, tá? Aqui também eu vou botar o leite condensado. Ó, botei meia caixinha lá de leite condensado aqui, tá? E eu vou usar primeiro o suco tang, tá? Você pode botar qualquer sabor. Batei ali e já volto. Quase que deu caca aqui, gente. Esqueci do negócio. Como eu usei água aí, eu tenho que botar a liga neutra. Tá, então, ó, uma colher de sopa de liga neutra, rasa assim, ó, que a gente botou água aí pra não cristalizar, tá? Aí eu vou bater de novo, aí eu já chego aqui. Então, pessoal, essa dica aqui é valiosa. Numa canequinha assim de alumínio, simples, ou numa forminha, ele vai congelar bem, bem mais rápido. Tá, acredito que em duas horas já dá pra tirar e bater, tá? Olha só. Tá, aí eu vou bater aqui, ó. Bota no freezer, em duas horas, três horas, no máximo, já dá pra bater. Enquanto num pote plástico já é mais demoradinho, tá? Então, eu vou tirar o excesso aqui e vou fazer o outro. Agora eu vou botar no freezer. Pessoal, com a gelatina é o mesmo processo, tá? Coloca tudo que eu falei do timorango no liquidificador, tá? Bota a gelatina e não esqueça de botar a liga neutra porque eu tô fazendo com água e leite pra render mais a receita, tá? Pessoal, então, aqui, ó, na canequinha, ó, já tá, ó, bem gelado, ó, chega tá barulhinho do gelinho. Esse ponto aqui, ó, você já pode pôr na batedeira e vou pôr aqui e já mostro pra vocês. Ó, ó, ele tá bem cremoso, ó, tá com gelinho, mas não tá durão, tá? Então, é assim mesmo, aí a gente vai colocar o emulsificante, ó, emulsificante. Então, é meia colherzinha mais ou menos, eu peguei só na ponta ali, ó. Agora eu vou ligar. Você pode botar em qualquer batedeira, aí vai aumentando a velocidade. Pessoal, meia receita rendeu 4 litros. Olha como rende esse sorvete. Ó, pessoal, então, ó, tem o copinho aqui de 100ml de sorvete e a gente coloca o sorvete até o último risquinho aqui, ó. Porque depois ele expande o gelo, né, e pode transbordar, então... E também a tampa não vai fechar com ele muito cheio. Copinho pro sorvete de 100ml, tá? Então, a gente bate assim pra sentar bem. E aí a gente vai tirando assim, porque tem vez que não fecha. Tem jeito. Pera aí. Vou ver a tampa. Primeiro eu boto em todos, depois eu vou tampando, ó. Tá? A tampinha. Aí eu tenho a cauda, tá? Eu vou fazer de novo o vídeo da cauda. Tá? Porque eu faço a cauda depois que tá tudo congelado, tá? Eu explico no próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigado.